São Paulo Falha, na Chapada dos Veadeiros do Canal do Central do Brasil. Olha o que reencontro. Olha só. Que prazer. Que prazer. Tudo bom? Tudo bom, querida? Tudo bom? Olha. Muito bom. Seu amigo vizinho é lá de Céia da Mantiqueira, do Rio de Janeiro. A filha deles tem comércio aqui, loja na rua. Vieram visitar a filha. Conheci de dois a gente se encontrar. Mais de 15 anos que a gente não se vê. Aqui eu tô registrando a moleta. Ah, muito feliz. Eu vou aproveitar e mostrar o trabalho do Vinhomes. Com o seu doutor Vinhomes. Vamos lá? A barra. 15 anos no mínimo que a gente não se vê. Não só a colher ainda, mas... Vamos lá. Agora, nunca é desejo de me lembrar isso. Eu já tava pensando, pô, como é que eu vou me contactar? Como é que ele vai poder me tratar? A lei da atração fez a gente se encontrar, tá vendo? Pensou, 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 aconteceu. Apareceu a criminal. Magicamente, né? O universo conspirou, afavou. Minha anexas fez dois anos. Há dois anos, nossa. Tem um netinho também, hein? Não tem um netinho. Tem um netinho. Vai fazer cinco. Olha, olha o casal. Olha o casal. Casa dois neles. Elora Nayana. Elora? Elora. Elora Nayana. Elora Nayana. O nosso em casa é Harinama. Harinama Bar. Harinama Bar. Nossa, massa, muito bom esse reencontro, namastê Encontro em Mauá, como é que é a história? Encontro em Mauá, 2011, tá na internet Agora a última pessoa a saber quem foi? Eu que moro lá Não sei o que vai ser o encontro Não tenho a mesma ideia, quero saber Não apareço com 20 barracas pra acampar no quintal do Palha Não sei que ele não tá falando sem nada É culpa do Davi Pronto, a culpa é do Davi Aí eu tava aqui, quem me liga também Ele tava no alcantilado E ele fala, eu tô aqui, eu tô aqui Eu tô ali, eu tô ali, eu tô ali Alguma coisa tá acontecendo e tá todo mundo se encontrando Antes de 2012 Dezembro, dezembro de 2012 A gente vem em julho É julho O que? O que é que tem em julho? Nada, a gente nunca veio aqui no interno Ah, não é nada Aí a gente faz o programar pra ser e vir aqui Entendi É, que é mais adaptável Não, claro Não, claro Passando por lá 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 Bem, aqui já é minha casa Não é que vou ficar por aqui mesmo Eu, na verdade, queria Passar meio Montar uma banda aqui Davi toca pra caramba Então é isso aí É, que estamos com o nosso sapato Do dia a dia Principalmente O que nos filmas matou O que é que é que foi Controlador do universo Controlador do universo Controlador do universo Tuzendo Portaino Tudendo Pirangal Kha Sipur Vaksa H? Silla Tancal Naga Lá Lá Toni wrestling Par Toni Tune F Ho Já tô, já tô, já me tatou nesse rinjão Eita, bom, bom, bom Olha ali, junta lá pra foto Vamos pra cá Hora da foto Aí a careta fica diferente, porque a careta vai ficar em todas Eita Todas as minhas fotos, desde pequenas, tudo careta O que acontece comigo é sair um olho mais feio dela É sério, não tem uma foto minha, porque já viu alguma foto minha, linda? Eu depois que eu descobri a filmadora, eu parei com o negócio de fotografia Cada filminho tem 100 fotos, uma foto atrás da outra E aí E aí E aí E aí E aí